O que você poderá fazer No mundo sem Jesus Como você poderá viver Como sentir a verdadeira paz E ser alguém feliz E ser alguém feliz Cristo transformará Todo teu viver Se permitires Deixa Cristo habitar Em teu ser Em teu coração A solução para os teus problemas É Jesus, meu Salvador Um novo dia Um novo amanhecer A luz que brilhe também poderá Brilhar em você Brilhar em você Brilhar em você Brilhar em você Quanto amor o Pai nos revelou Me faz lembrar a cruz Porque não consegues acreditar Existe um Deus que ama você E quer te libertar E quer te libertar E quer te libertar Cristo transformará Todo teu viver Se permitires Se permitires Deixar Cristo habitar Em teu ser Em teu ser Em teu coração A solução A solução para os teus problemas É Jesus, meu Salvador Um novo dia Um novo amanhecer A luz que brilha em mim Também poderá Brilhar em você 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 Amém. 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 Olha pra Jesus, seu amor sem fim, seu amor sincero, olha pra Jesus. Pense no amanhã, com Cristo, o Rei dos Reis, ao seu lado reinarás eternamente, sobre as nações. Existe um Deus que te ama, vida nova, em Cristo terás. Amém. 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 Olha pra Jesus, seu amor sem fim, seu amor sincero, olha pra Jesus. Pense no amanhã Com Cristo o Rei dos Reis Ao seu lado reinarás eternamente Sobre as nações Existe um Deus Que te ama Vida nova Cristo terá A CIDADE NO BRASILEIRO Amém. 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 Não há mais sorriso em teu coração, por não ter mais esperança de um novo amanhecer, vendo o mundo transformar-se em perdição. Amém. Nem tudo está perdido, resta uma esperança, Jesus Cristo, o meu Senhor. Nem tudo está perdido, resta uma esperança, Jesus Cristo, o meu Senhor. Música Guerras temos, nenhuma força há paz, são tormentos de um homem que assim mesmo conduz, E se esquece que o caminho é Jesus Nem tudo está perdido, esta uma esperança Jesus Cristo, o meu Senhor Nem tudo está perdido, esta uma esperança Jesus Cristo, o meu Senhor Nem tudo está perdido, esta uma esperança Jesus Cristo, o meu Senhor Nem tudo está perdido, esta uma esperança Jesus Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor O dia O dia da vitória do Senhor O seu povo glorificará Honras e glórias ao seu nome Todo a terra o reconhecerá O dia da vitória do Senhor O seu povo glorificará Honras e glórias ao seu nome Toda a terra o reconhecerá Pois eis que vem o Senhor Vem me libertar Preparado está o meu lugar Vitorioso serei Vitorioso serei E pra sempre louvarei meu rei Pois eis que vem o Senhor Vem me libertar Preparado está o meu lugar Vitorioso serei Chegarei Chegarei no céu E pra sempre louvarei meu rei Glorificado seja Deus Meu coração vivi que vou A alegria A alegria em me libertar A alegria em mim se transportou Seu amor divino me salvou Pois eis que vem o Senhor Vem me libertar Preparado está o meu lugar Vitorioso serei Chegarei no céu E pra sempre louvarei meu rei Pois eis que vem o Senhor Vem me libertar Preparado está o meu lugar Vitorioso serei Chegarei no céu E pra sempre louvarei meu rei E pra sempre louvarei E pra sempre louvarei E pra sempre louvarei Meu rei Carmen Sevilla Oh cigana dos lábios fatais Quem por ti for amado Beijado Não te esquece jamais Balcão vazio Luz apagada Que alguém deronda É madrugada É madrugada É madrugada Carmen Sevilla Mais inconstante Tem novo amor Tem novo amante Nova conquista Já esqueceu Já esqueceu O seu amor Contrabandista Carmen Sevilla És prenúncio De amor E quem sume Em que amor certamente chorou De amor De medo De medo E ciúme Balcão vazio Luz apagada Que alguém deronda Que alguém deronda É madrugada É madrugada Que alguém deronda Que alguém deronda É madrugada É madrugada Que alguém deronda Quem te amou Certamente chorou De amor De medo De ciúme Carmen Sevilla És prenúncio De amor E quem sume Quem te amou Certamente chorou De amor De medo De ciúme Oh, lua triste no céu silenciosa, Em teu caminho desencontras, meu amor, Se ela estiver em outros braços preguiçosas, Diz-lhe baixinho como é grande a minha dor, Oh, lua triste, eu estou apaixonado, A minha vida não é verde, a culpa é dela, Se ela voltar para o meu coração magoado, Eu te prometo nunca mais brigar com ela, Eu te prometo que ouvirei os seus queixumes, Que nunca mais haverão brigas entre nós, Eu te prometo nunca mais terei seu amor, E se chorar, eu chorarei baixinha só, E se torna o meu coração, Eu te prometo nunca mais terei seu amor, Eu te prometo que ouvirei os seus queixumes Que nunca mais haverão brigas entre nós Eu te prometo nunca mais terei ciúmes E se chorar, chorarei vai sim e a só O resto de madrugada, o fim de romance, o fio de dor Foi no meu verso poesia que enriquece a melodia Deste meu samba de amor Meu samba triste querido Resto de amor ofendido Na minha vida de dor O meu viver vagabundo Por ver meu sonho desfeito O sofrimento do mundo Te aninha todo em meu peito Na minha vida sem cor Saudade restou de alguém Saudade é resto de amor Resto é meu samba também Música 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 Meu samba triste querido Resto de amor ofendido Na minha vida de dor No meu viver vagabundo Por ver meu sonho desfeito O sofrimento do mundo Se alinha todo em meu peito Na minha vida sem cor Saudade responde alguém Saudade é resto de amor Resto é meu samba também Abre a boca num sorriso Deixa falar teu coração Pois um gesto indeciso Prenuncia a solidão Abre a boca num sorriso Faz a tua confissão Solidão Para mim que vou viver Sem teu amor Solidão Para ti que vai sentir A mesma dor Solidão Ai ai Solidão Ai ai Solidão Ai ai Solidão Abre a boca num sorriso Abre a boca num sorriso Abre a boca num sorriso Solidão Solidão Para mim que vou viver Sem teu amor Solidão Para ti que vai sentir A mesma dor Solidão Ai ai Solidão Ai ai Solidão Ai ai Solidão 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 A minha vida É você Pode acreditar Você É a esperança E o grande amor Que sempre procurei Eu não consigo Mais viver Tão distante assim Sem ver o seu sorriso Que é tudo 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 Para mim Mesmo estando longe Sem poder te ver Eu digo a todo mundo Que não posso te esquecer Nunca se esqueça Que eu Quero lhe dar É a pura verdade Que você tem que saber É que a minha vida Será Sempre você Eu vou te dizer Eu vou te dar Eu vou te dar Nunca se esqueça Que eu quero imitar Um amor tão puro Que em um cara algum Você encontrará Nunca se esqueça O que eu vou lhe dizer É a pura verdade Que você tem que saber É que a minha vida Será sempre você É a pura verdade Aquela cartinha Que te escrevi Diz tudo que quero É seu amor Não pense Aquela cartinha Tem uma missão De fazer feliz E alegrar Seu coração E pra terminar Eu vou Lhe dizer Não posso Meu bem Viver Sem você Aquela Tua cartinha Lhe dizer As mãos de meu Jesus São precios São preciosas Sinto Sinto Vindas Vindas são As mãos de meu Jesus Sempre prontas Sempre prontas Sempre prontas Pra ajudar Do Senhor Do Senhor Rei e meu Salvador Vejo sempre Estas mãos No calvário No calvário No calvário A sangrar A sangrar Foi por mim O pecador Que Jesus mostrou O amor Mas sofrendo assim, resgatou a ti e a mim Mãos divinas são as mãos de meu rezo Sempre prontas pra ajudar São das mãos do Senhor Rei meu Salvador São das mãos do Senhor Rei meu Salvador Amigo melhor, Jesus é pra mim Amigo, amigo, amigo sem fim Amigo que é Deus, que seu sangue vertem Pra salvar-me na cruz padeceu Amigo melhor, Jesus é pra mim Amigo que dá vida eterna sem fim Amigo que é tão bom da vida e amor Que sacia-me, meu pecador Amigo melhor, é o meigo Jesus Que ama e perdoa e ao céu me conduz E tu não queres, pecador, aceitar Este amigo que te quer salvar Dá-me, Senhor, tua santa visão Pra contemplar teu excesso poder Faz-me ver este mundo melhor Veja também belas flores sorrir Oh, grande Deus e Criador Fazem-me a ti dar louvor Que aos aflitos eu possa levar Uma palavra de paz Uma palavra de paz, ó bom Deus Faz e também que eles venham entender Essa grandeza do teu santo amor E que depois, ó Criador E que depois, ó Criador Possam a ti dar louvor Teu evangelho fazendo crescer E os redimidos no céu aumentar Faz e que depois, ó Criador Faz e ó Deus, tua igreja ser luz Luz entre as trevas do mal, ó Senhor E que assim, ó Pai de amor Posta a ti dar louvor Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai ao Salvador O Senhor que sofreu Por ti, ó Peclador Sim, foi por ti Sim, foi por ti Sim, foi por ti Que sofreu O Senhor Sim, foi por ti Sim, foi por ti Sim, foi por ti Sim, foi por ti O bom Jesus Pra te salvar Na cruz Sim, foi por ti 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 Oh, Senhor, se foi por Ti, se foi por Ti, se foi por Ti. Se Tu aceitas o bom Jesus, no céu contemplarás Sua face de luz. Decide, oh pecador, decide já, decide já, aceitar Seu amor. Decide já, decide já, decide já. Vem de manhã, embora o céu sereno Pareça um dia calmo anunciar Vigia e ora o coração pequeno Um temporal pode abrigar Vem de manhã e sem cessar Vigiar sem orar E sem cessar Vigia cada instante Que o inimigo ataca sem parar Só com Jesus em comunhão constante Pode o mortal ao céu chegar Pode o mortal ao céu chegar Vem de manhã e sem cessar Vigiar sem orar Vigiar sem orar Vigiar sem orar Bendita hora de oração Pois traz-nos paz ao coração E sobrefugia toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor, a comunhão com o meu Senhor, procurarei com mais fervor, a comunhão com o meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão, e traz-nos fé e mais amor, encheu o mundo de dulçor. Desejo a vida aqui pintar, com fé amor, constante orar. Depois da morte do favor, então será assim só louvor. Depois da morte do favor, então será assim só louvor. Desejo a Ti, Jesus, minha oração. A Ti que tudo fez do coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Oh, vem me abençoar, vem já meu Deus. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. A Ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma comportar, Pra nunca me afastar de Ti, Senhor. A Ti que amparo és com fé amor. Deus promete grandes coisas conceder A qualquer que peça aprendo que há de obter A resposta sem a fé enfraquecer Sua fé Jesus contemplará Sua fé Jesus contemplará Sim, o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Sua fé Jesus contemplará Música Sua fé Jesus contemplará Sim, o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Sua fé Jesus contemplará Irmão, se está sofrendo com o texto da cruz Uma maior e mais pesada Já levou teu Jesus Olha para o céu Deixa de chorar Tua oração já chegou ao céu Ao santo altar Lembra Lembra Tudo é passageiro Leva a tua cruz Sem desanimar Breve Este é pinheiro Rosas de amor Rosas de alegria Rosas de alegria Vão desabrochar Irmão 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 Jesus Cristo Ouve a tua oração Vila do céu Previverá Previverá a libertação Tenha confiança Tenha confiança Em teu salvador Jesus amoroso Ele compreende toda a tua dor Lembra 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 Tudo é passageiro Leva a tua cruz Sem desanimar Breve Este é pinheiro Rosas de alegria Vão desabrochar Vão desabrochar Vão desabrochar Eu sou peregrino Neste vale de dor Meu país não é aqui É muito além É uma cidade De ouro e estrelor Ela se chama Nova Jerusalém É uma cidade De ouro e estrelor Ela se chama Nova Jerusalém Quantas saudades Sinto do meu lar E de Jesus Que me espera com amor Mas por enquanto Preciso a te ficar Até ouvir a trombeta Do Senhor Mas por enquanto Preciso a te ficar Até ouvir a trombeta Do Senhor O mundo ingrato Me despreza Não faz mal Não me empresteço Lembro que daqui não sou Pois a riqueza Que me espera é real E assim contente Viajando eu estou Pois a riqueza Que me espera é real E assim contente Viajando eu estou Do Senhor Que me espera é real Do Senhor E assim contente Certa vez o Senhor Jesus, nem se dom se encontrava Eis que uma mulher cananeia, atrás do Senhor clamava Jesus, filho de Davi, tem compaixão em mim Minha filha está endemoniada, não deixe que ela fique assim Mas Jesus não respondeu, e os discípulos se aproximando Disseram despede ao mestre, pois atrás de nós vem clamando Mas o Senhor então disse, meu pai me enviou do céu Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel A mulher se ajoelhou Socorro e me puse a falar Jesus disse, o pão dos filhos As cães eu não posso lançar Disse a mulher cananeia Humilde de coração Os cachorrinhos também comem Nas migalhas que caem no chão Grande é tua fé, mulher Assim Jesus exclamou Seja agora confirmado O que teu coração desejou Jesus realizou o milagre Seu grande poder mostrou Que a filha daquela mulher Liberta na hora ficou O mundo não me dá prazer Beber e nada quero ter A minha pátria está no céu A habitação do eterno Deus Todo mundo livre quero estar A fim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Querei Eterna salvação A estrada larga eu deixei A estrada larga eu deixei Assim que a Cristo aceitei Agora sim Agora sim Com o Senhor Com o Senhor Agora sim O Senhor Amado Salvador O mundo livre quer estar A fim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Terei Eterna salvação 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 Eterna salvação